E aí galera, essa aqui é a 11ª edição das melhores watchfaces pra sua Mi Band 6. Pra quem não conhece essa série aqui do canal, eu trago as 5 melhores watchfaces que eu encontrei aqui na semana e disponibilizo pra vocês tudo aqui pra download na descrição do vídeo. São as melhores e as mais legais watchfaces pra sua Mi Band 6. Então bora lá que tá bem legal. E antes de mais nada galera, eu já quero falar aqui pra vocês que todos os downloads vão estar aqui na descrição do vídeo. O vídeo ensinando a trocar as watchfaces, o aplicativo que a gente tá utilizando, as edições passadas, tá tudo aqui na descrição do vídeo. E sem mais delongas, olha aqui a primeira watchface galera. Super estilosa, essa watchface aqui eu adorei de verdade. Mostra diversas informações, previsão do tempo, hora, batimentos cardíacos, tem as barras de status aqui de como está sendo seus exercícios físicos no dia. Também mostra porcentagem de bateria. Eu achei muito bonita, além de tá combinando demais com essa pulseirinha aqui ó, verde limão acho que é. Tá muito bonita mesmo e bora pra próxima. E essa watchface aqui eu adorei demais. Olha aqui galera, combinou muito aqui com a minha pulseirinha roxa, essa watchface aqui. Eu não sei muito bem do que que é, mas eu achei ela super legal. Mostra também diversas informações e de forma muito clara, isso que é muito importante. Às vezes a gente tem umas watchfaces que a informação é um pouquinho pequenininha e a gente não consegue enxergar. Essa aqui mostra diversas informações, aproveita a tela inteira da Mi Band e as informações são maiorzinhas aí, dá pra enxergar muito bem. Olha aí galera, que legal. Aqui no canal essa watchface faz muito sucesso, todas watchfaces aí relacionadas a Pokémon fazem muito sucesso aqui no canal. E olha que legal, essa aqui mostra diversas informações. Ela é muito bem feitinha aí, mostra o Pikachu, o Bulbasauro, o Squirtle e o Charmander também aí, os três andando. É uma watchface animada também, eu achei ela muito legal e muito bem feita galera. O download tá aí na descrição. Essa daqui é uma das watchfaces preferidas minhas e eu queria mostrar aqui pra vocês. É uma watchface objetiva que mostra barras de status na parte lateral aqui, diversas informações, previsão do tempo, bateria. Eu acho que é uma watchface super completa aí e muito objetiva aí pras pessoas que gostam mesmo da Mi Band 6. Eu acho que essa é uma watchface que vocês tem que ter guardado aí na Mi Band de vocês, na memória, porque ela é muito funcional e muito bonita. E trazer mais uma watchface aqui que eu me amarrei. Olha aqui galera, coisa mais linda, mostra também diversas informações e de forma bem objetiva aqui. Calorias, frequência cardíaca, passos, bateria, hora, data, previsão do tempo e tudo mais. Eu gostei muito assim, desses números quadradinhos aqui. Muito legal mesmo. Eu acho que é esse que combina com diversos tipos de pulseira aí. Eu tô utilizando uma preta aqui agora, mas é muito bonita e o download tá aí na descrição, pessoal. E lembrando galera, se vocês quiserem, essas pulseirinhas aqui personalizadas, ó, que nem essa aqui, tá combinando muito aqui com essa watchface. Essa pulseirinha roxa com essa watchface aí, vocês encontram no site FitBands. Tá aqui na descrição do vídeo. Lá tem as melhores pulseiras com preço melhor do mercado, tá bom? Lá vocês encontram diversos modelos, diversas cores aqui pra sua Mi Band 6, pra sua Mi Band 5 e outros modelos passados também, galera. E espero que vocês tenham gostado aí dessa... Foi a décima primeira edição aí das melhores watchfaces. Convido a vocês verem as edições passadas também, o link tá aqui na descrição. E eu vou deixar um card aqui em cima também, galera. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço pra todo mundo. Se quiserem mais conteúdos como esse, é só se inscrever no canal e fui!